Esses são os animais que começam com vogais Todos eles são legais, a beça A abelha, e elefante, e iguana, ou ovelha U é o urso, ai que susto, oi seu urso, eu te ajudo A, E, I, O, U, Aeio, Aeio A, E, I, O, U, Aeio Esses são os animais que começam com vogais Todos eles são legais, a beça A abelha, e elefante, e iguana, ou ovelha U é o urso, ai que susto, oi seu urso, eu te ajudo A, E, I, O, U, Aeio 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 A, E, I, I, O, Aeio